Fala, galera! Chegamos! Os seus apresentadores que trazem os principais conteúdos da internet. Música, cultura, política, entretenimento, tudo que bomba na internet. Você vai acompanhar agora no seu programa Bombando na Net! E se vocês não me conhecem, muito prazer! Eu sou o Carol Corcaz. E eu sou o Thiago Ferraz. E hoje o nosso programa está imperdível. A gente separou matérias muito especiais para você. E entre os nossos destaques, você vai ver... Menino evita de ser sequestrado com ideia genial. Cadela recebe carinho de tutor após esperá-lo por mais de 20 dias no estacionamento de hospital. Elton John faz o seu último show nos Estados Unidos. Mãe expõe atividade paranormal no quarto de filha e vídeo assusta e viraliza. Anitta recebe um prêmio inédito para o Brasil. E pra te segurar até o final do programa, no quadro Viralizou de hoje, temos uma notícia surpreendente. Dá pra acreditar que uma cliente queria devolver um bolo de aniversário pra confeiteira porque ele ficou perfeito demais? Essa história aí é muito maluca, mas a gente vai explicar tudo pra vocês no final do programa. Não sai daí porque essa história tá imperdível. Com certeza. E olha pessoal, já começamos o programa de hoje falando sobre um fato muito fofo. Muito fofo. Que aconteceu no interior da Bahia. Dá pra acreditar que um cachorro ficou esperando o seu dono por mais de 20 dias no estacionamento do hospital? I love pets. Pois é pessoal. O fato aconteceu no hospital Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. O senhor que estava internado no hospital é um indigente que mora na rua. E daí pessoal, ele sofreu um acidente de choque. Machucou demais as mãos e precisou ser internado no hospital. E o seu cachorro pessoal não saiu de lá enquanto não venceu o seu dono. E dá pra acreditar? Ai é muito lindo né. O hospital liberou a entrada do cachorro, ele viu e mesmo com a mão machucada, ele fez um carinho no seu pet. E o vídeo teve mais de 1500 visualizações, aliás milhões de visualizações. É, milhões de visualizações. E eu achei muito legal a parte do hospital né, de deixar o dono poder ver o seu cachorrinho. Porque gente, é uma coisa linda. A gente lembra até do filme Sempre Ao Seu Lado né, que é uma história verdadeira também. Assim como essa que aconteceu. Ai. E o mais legal Carol, é que a assessoria de imprensa do hospital divulgou que ele teve uma excelente recuperação depois que teve a visita do seu cachorro. Inclusive, ele já foi até liberado. Ai gente, é uma história muito fofa né. Acompanhe o vídeo agora. E essa semana começou a Copa do Mundo e tá dando o que falar na internet né. Ainda mais pela sede da Copa esse ano C no Catar né, que é um país aí extremamente rígido né. Conservador demais né. Sim, com culturas e costumes totalmente diferentes aqui do Brasil. E viralizou na internet também a história da Alexis Colt, que é uma ex-jogadora da seleção inglesa e comentarista da BBC. E ela gente, ela foi até o estádio né, pela BBC, com um bracelete em apoio ao amor livre. E isso no Catar tá sendo proibido né, e tá dando o que falar. Vamos conferir algumas imagens. O item é usado como forma de apoio à comunidade LGBTIQ+. Horas antes, a FIFA proibiu os jogadores de entrarem em campo também, usando a mesma braçadeira. Sob pena de cartão amarelo e multa financeira. E a Scott comentava sobre a estreia né, da seleção inglesa no jogo da Copa do Mundo. E gente, os jogadores da seleção também fizeram questão de se ajoelhar meio ao campo, pra mostrarem que não concordam com as normas que a FIFA colocou né, sobre não poder se manifestar sobre assuntos extremamente sérios né. Inclusive a gente tem várias imagens de mulheres segurando cartaz, porque na Arábia não pode né, mulheres no estádio. Então, é uma Copa muito emocionante e acho que nunca vista antes né. Recheada de polêmicas né. Recheada de polêmicas e também de muita aprendizada eu acho. Vamos conferir algumas imagens, alguns vídeos do que rolou né, nesses últimos dias do jogo da Copa do Mundo. De fato, muito comovente essas imagens né pessoal. Também vale lembrar que o Qatar é um dos 70 territórios que é proibido a relação entre pessoas do mesmo sexo. E pode ser até preso e pegar até 7 anos de prisão. Inclusive, um fato que também repercutiu nas redes sociais nesses últimos dias, é que confundiram a bandeira de Pernambuco pessoal, com a bandeira LGBT. Sim. Pessoal, é revoltante o vídeo, vocês vão poder acompanhar também. É, os policiais até agridem né, a bandeira. Sim, com certeza. Então, realmente muito comovente. Vamos assistir. A gente tava com a bandeira aqui de Pernambuco, com a gola, abre aqui pra mim. A gente tá aqui com a bandeira de Pernambuco, tá. E algumas pessoas, tô aqui com alguns voluntários, ela é de Recife. Desculpa, eu tô tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Qatar, pessoas com essa roupa e também policiais, porque eles vieram pra cima das meninas, achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí, fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram, me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo, porque a gente tem a autorização da FIFA pra filmar absolutamente tudo aqui no estádio. E agora, um outro assunto também envolvendo Copa do Mundo, só que agora, cerveja, pessoal. Bom, a Budweiser comunicou nas redes sociais, através do Twitter, que vai dar as cervejas que não foi autorizado o consumo no Qatar para o país ganhar. Vale lembrar que o Qatar é um país também não autoriza o consumo de bebidas alcoólicas em público. O que você acha disso, Carol? Não, os brasileiros estão sofrendo horrores, né? A gente vê aí trend no Twitter falando sobre isso. Inclusive, gente, tá R$75 um copo de cerveja no Qatar e estavam fazendo uma fila de 100 quilômetros. Imagina você ficar numa fila de 100 quilômetros pra comprar um copo de cerveja. E pra usar, né? Pra consumir a cerveja, tem que usar, tem que consumir em lugares específicos. É, não pode dentro do estádio, por exemplo. Nas festas, existe um espaço FIFA for Festival, que autoriza as pessoas a consumirem bebidas. Sim. Mas só lá dentro, pessoal, e só os convidados podem consumir a bebida. Não é liberado. Muito louco, né? Vamos ver o tweet. Um novo dia, um novo tweet. O país vencedor ganha as Buds. Quem vai ganhar? Se a Copa já é muito concorrida, agora oferecendo cerveja vai ficar ainda mais empurrada, né? E só que lembrando, né, pessoal? Beba com moderação. O Halloween já passou, mas as histórias assustadoras não pararam por aí. Essa semana, uma mãe viralizou de uma forma um pouco inusitada e bem assustadora, deixando os internautas loucos e sem entender nada. A dona de casa, Diana, publicou na internet sobre os relatos no quarto da filha dela, gente. E realmente é de arrepiar. Ela já contou, né, nas redes sociais também, que a filha estava reclamando que coisas estranhas estavam acontecendo no quarto, mas até então nada tinha sido gravado pela câmera que tinha no quarto por segurança da criança, né? Vamos assistir esse vídeo e entender um pouco mais sobre essa história. Gente, um vídeo repercutiu muito na internet, como vocês viram, é uma coisa meio inexplicável. E ela, inclusive, gente, fez um outro vídeo depois sobre o closet, né? Gravando o closet e explicando que não teria como alguém estar ali dentro. Então, não teria como ser uma coisa meio falsa, né? Muito louco. Mas vamos assistir esse vídeo também, a dela mostrando o closet por dentro. E vocês vão ver como ele é pequenininho, que não teria mesmo como alguém estar lá e empurrar a porta, né? Vamos assistir. E no último vídeo publicado pela mãe, ela relata que a filha estava reclamando de dor no rosto, que seria um suposto arranhão. Pessoal, e não é que o arranhão estava lá de fato? Quem que vai explicar essa história, Carol? Então, vamos assistir esse vídeo também. Tchau, tchau. Falamos dos Estados Unidos e agora nós vamos lá para a Alemanha, pessoal. Um fato surpreendente também aconteceu esses dias e está dando o que falar nas redes sociais. E como? Repercutindo e, olha, dividindo até opiniões. Um homem na Alemanha achou um cheque no valor de mais de 25 milhões de reais, pertencente à fábrica de gominhas Haribo. Pessoal, ele foi, na boa vontade, devolveu o cheque para a empresa, que ia dar esse cheque, na verdade, para uma rede de supermercados. E sabe o que ele recebeu em troca? Seis pacotinhos de gominha, que na verdade não dão nem 15 reais. E assim, ele compartilhou essa notícia, até porque ele ficou muito insatisfeito, mas a gente fica questionando, será que a honestidade tem valor? É, realmente. Você devolveria? Gente, deixa o seu comentário aqui, porque é muito dinheiro, né? É muito dinheiro para ele receber o seu eixo em troca. Não, tudo bem que ele tem caráter, né? Vamos colocar, é um ponto importante. Mas... Mas vale levar... É, balinhas de engoma? É, vamos levar em consideração também que o cheque era cruzado. Então, assim... Não teria como, né? Ele não poderia sacar, ele agiu na boa vontade de devolver para a empresa, porque também se fosse perdido, outra pessoa não poderia sacar. Mas mesmo assim, vale o questionamento, você devolveria ou não? Deixa no comentário aqui. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre música. Anitta, queridinha do Brasil, ganhou como melhor artista latina no American Music Awards. Não, e ela foi a primeira brasileira a conseguir ganhar esse prêmio, né, gente? Vamos conferir algumas fotos desse momento, que marcou com certeza o mundo da música e também a história do Brasil na música. E a nossa Girl From Real recebeu o prêmio diretamente das mãos da Ellen Gold, que é aí uma das divas pop da atualidade, né? É um ícone, né? E, gente, ela fez um discurso super emocionante, agradecendo os fãs, seus diretores, sua família e até ela mesma, né, por esse esforço de conseguir chegar aonde ela está chegando, né? Vamos conferir um pouco desse discurso. E, gente, não parou por aí, viu? A Anitta fez uma performance icônica de envolver e também ainda chamou a rapper Missy Elliot para um conjunto ali da música Lobby. Vamos assistir um pouco dessa apresentação, que também marcou como uma das melhores apresentações desse evento. Música Música Gente, olha o Marito, um hit atrás do outro, né? Da periferia do Rio de Janeiro pro mundo, pessoal. E agora ela foi encaminhada, indicada, na verdade, pra o Oscar da Música, o Grammy. Não, e é aí uma das premiações mais importantes do mundo da música. Vai alavancar a carreira dela de uma maneira que a gente nem imagina, né? Um show de representatividade pro Brasil. Não, explodiu, gente. É do Brasil pro mundo. E agora nós vamos pra um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já. Não sai daí, hein?